Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nesta primeira sexta-feira do mês de junho. Estou aqui com meu colega Andrés Esteves, que é analista de varejo e consumo. Tem muito assunto no setor do Andrés, por isso que a gente chamou ele para vir aqui conversar com a gente no Papo Genial. Mas antes, queria dar aquele lembrete, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Além do Papo Genial, tem muita coisa rolando aqui no canal da Genial Investimentos do YouTube. Andrés, queria começar com o assunto da Via Varejo. Gente, a Via Varejo é dona do Ponto Frio e das Casas Bahia. E nas últimas semanas, a gente sempre fala ou com você ou com o Felipe Velegas sobre a Via Varejo, mas é sempre em torno da possível venda. E essa semana ela veio com uma novidade com o Banco Digital, como é que é isso? E agradou, né? Agradou. Sim, sim. A gente viu aí, inclusive, na quinta-feira, o papel subir quase 5%, né, Denise? A Via Varejo anunciou o Banco Digital, ela chama Banqui, né, o Banco Digital, que ao contrário do que a gente vê com outros players que estão aí, como o Nubank, até o Banco Original, o Next, do próprio Bradesco, é um banco que não vai focar na classe AB, vai focar na classe C, D e E. Apostando aí também naquela coisa que a gente está vendo na China, na verdade, as varejistas começarem a tocar esse negócio de banco digital, de wallet, etc. O banco vai ser, basicamente, do mesmo jeito que funciona o Nubank, né, os clientes da Via Varejo, e não só da Via Varejo, né, quando eu falo Via Varejo, como você falou, Caso Bahia, Ponto Frio, vão ter acesso a vários produtos de um banco digital normal, que é cartão de crédito, conta corrente, etc. Mas tudo ali envolvendo a operação da Via Varejo, tá? Isso deixa ela mais valiosa agora na venda? Agrega um valor, eu ainda não sei se os investidores vão conseguir botar esse valor dessa startup, né, que é uma startup dentro de uma empresa, no valuation, mas ajuda o case, né, tanto que a gente viu aí esse aumento aí no preço da ação. Agora, é um potencial enorme, né, de muitos e muitos clientes, né? Sim, é um potencial enorme, para você ter uma ideia, se a gente pensar em número de agências, né, a Via Varejo aí vai utilizar, sim, a Casas Bahia e as suas lojas como agências para esse banco digital. Então, se você pensar em número de agências, a operação desse banco já vai começar aí entre o quarto ou quinta maior operação em número de agências no Brasil. É, bastante, bastante coisa. Agora, um outro assunto do setor de varejo, que está aqui também, nas últimas, sei lá, talvez 20 dias ou um pouquinho mais, se não me engano, é essa disputa pela Netshoes, porque Magazine Luiza faz uma oferta, aí vem a Centauro, faz outra oferta, Magazine Luiza faz a Centauro, faz. Essa semana, o que tem de novidade disso? Acho que essa semana botaram panos quentes um pouco nas coisas, né, diminuiu ali um pouco a intensidade, porque a Netshoes, o conselho da Netshoes, né, então os conselheiros, eles sugeriram, fizeram a sua gestão, e recomendaram aos acionistas da Netshoes a aceitarem a proposta, na verdade, do Magazine Luiza para a oferta de compra. Mas por que da Magazine? Porque acabou que a oferta da Centauro está maior. Sim, a oferta da Centauro está 3,50 dólares, enquanto a do Magazine está 3 dólares por ação. Só que o que o conselho entendeu é que os problemas que a Netshoes está lidando ali, de liquidez, né, de falta de caixa, de precisar pagar as contas, é muito mais imediato do que o tempo que demoraria para a operação da Centauro ser aprovada. Lembrando aí que a operação do Magazine, inclusive, já foi aceita pelo CAD, né, então isso daí já vai embora uns 3, 4 meses só de aprovação. Então, com pressa desse dinheiro, então? Então, com pressa desse dinheiro, exatamente. É, então a Magazine Luiza vai ficar ainda mais forte. E isso já teve efeito na ação da Magazine? Pode ter ainda mais ou já está no preço? Eu acho, ah, sempre tem aquele efeito da finalização, né? Então, eu acho que quando assinarem ali os papéis, eu acho que acaba sendo positivo para o Magazine. É o que a gente fala, né, Denise? Para nós analistas, pelo menos na minha visão aqui como analista da Genial, é que o case da Netshoes para o Magazine não é um case que a gente fala de must have, é que teria que ter de qualquer jeito, é um case que seria bom ter. Então, o Magazine, ele trazendo a Netshoes a um preço que não é muito caro para o caixa da Magazine, ela agrega ali. Ela agrega a base de clientes da Netshoes, ela agrega a operação da Netshoes em relação a e-commerce de varejo, de roupas. Então, sim, eu acho que pode ter aí um bom reflexo positivo no momento da assinatura ali do acordo. Andrés, outra notícia dessa semana é a história da Brasil Farma, né, que pediu falência. Sim, sim, a Brasil Farma pediu falência ontem, né, e ontem mesmo a gente já viu o papel cair aí de cerca de 30%, né. Apesar dos investidores meio que já esperarem, já era uma coisa que já tinha entrado em recuperação judicial, se sabia que estava passando por dificuldades, mas realmente a falência assim tão rápida foi uma surpresa, né. Lembrando só o caso um pouco para os investidores da Genial, a Brasil Farma foi uma grande holding, que teve muitas marcas ali, principalmente no Nordeste, um pouco do Rio de Janeiro, e foi uma promessa muito grande, né. Chegou até na Bolsa, tem uma competição com a Raya, a Drogazil, por exemplo, que é um player que está aí no mercado, até hoje, bem sólido. Eu acho, fazendo bem um resumo um pouco, e aproveitando o gancho para explicar para o pessoal, é um cenário que reflete o cenário de farmácia no Brasil, né. A gente vê aí Raya, faz tempo que Raya não tem uma subida muito forte de preço, isso daí porque o mercado passou por tempos de dificuldade, em que você teve retração de consumo, em que você teve uma diminuição de poder de compra da população, e isso acabou pegando bastante no case da Brasil Farma, que culminou aí nessa falência. Andrés, e para essa semana que entra, então, a semana do dia dos namorados, tem o que a gente pode ficar de olho? Então, por exemplo, tem o lance da Netshoes, vai ter alguma desobramento, vai ter reunião, vai ter decisão? Sim, dia 14 de junho, na verdade, bons investidores, principalmente do Magazine Luiza, ficarem atentos, que vai ter a reunião dos acionistas para aprovação, né, da oferta do Magazine Luiza, a oferta que, como a gente comentou já, o Netshoes recomendou que fosse aceita, mas é bom sempre ficar de olho, porque a gente nunca sabe qual é a surpresa que vai acontecer, né? Mas se acontecer reunião, bate-martelo, acabou a história? Se acontecer, bate-martelo, acabou a história, está feio. E já está aprovado pelo CAD, pronto, fechou o negócio? É, e devem aquelas burocracias, mas fechou o negócio. E, falando em fechar negócio, falando em CAD, e a questão da Natura com a Avon? Que pé que está? A gente viu aí, já aconteceu realmente o acordo entre as partes, agora a gente tem que esperar aí todo o processo do CAD, entendimentos jurídicos, né, que eles fazem dos órgãos competentes, para regularizar realmente a compra, né? Então, o CAD vai ter que analisar se tem alguma sobreposição de mercado entre as duas marcas, etc. E o que realmente deve começar a aparecer aí na mídia nessas próximas semanas. Para quem não sabe, o CAD é Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é que fica lá fazendo a mediação de fusões no Brasil. Mas você acha que vai ter problema ou não? Olha, Denise, uma coisa que o mercado estava muito preocupado era que as marcas tinham alguma proximidade, né? As duas vendem através de consultoras. E se tinha uma impressão, que na verdade a consultora que vende a Natura também vendia a Avon. Só que a Natura, logo depois que ela comprou, ela teve uma reunião com a gente, com os investidores, e ela mostrou que, na verdade, essa sobreposição é muito pouca, né? Então, nem toda vendedora Avon vende Natura e vice-versa. Porque Natura é mais caro também, é outro público. Exatamente. Natura tem um preço um pouco mais diferente do que a Avon. Então, não tem muito bem uma sobreposição, tanto de preço, consequentemente de público, quanto também olhando para as próprias vendedoras, né? Então, na verdade, eu acho que esse problema aí não vai acontecer. E eu acho, sinceramente, que vai conseguir ser aprovado pelo CAD. Tá joia. Obrigada, viu, Andressa? A você, muito obrigada pela companhia. Lembrando, mais uma vez, para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações. E deixe seu comentário, conversa com a gente, quiser saber algum detalhe, tiver alguma dúvida sobre as ações do setor de varejo e consumo, pode deixar sua pergunta aqui, que o Andress responde para você. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.